Ação definitiva profissional de bandagem Começa no dedão, dá uma voltinha no punho Vai para o dedo da frente, pelo meio Pelo meio Dá uma voltinha para cá E volta para o lado oposto Vai no quarto dedo, pelo meio Entre o quarto e o terceiro dedo Volta pelo meio, fecha a mão E vai para o lado oposto Agora o truque é esse aqui Agora você vai para o indicador Vai entre o segundo e o terceiro dedo E volta para o lado oposto Se você fizer do mesmo lado, ela vai soltar Vai para o quarto dedo Volta entre o segundo e o terceiro E vai para o lado oposto Aí beleza Aí o que você faz? Dá uma volta no dedão E uma volta completa no punho Volta de novo no dedinho Vai sempre para o lado oposto Quarto dedo Vai sempre para o lado oposto E toda hora que você passar entre os dedos Você pede para a pessoa fechar a mão Agora você vai para o indicador Vai lá para o último Passa no meio E vai para o lado oposto De novo no terceiro dedo Vai aqui no meio E vai para o lado oposto A amarração agora está pronta Agora é só fechar o punho Fecha em X Sempre de assim Que ele segura melhor Os carpos aqui no lugar E a amarração está completa Fecha a mão Está duplo aqui na frente É isso aí É isso aí Tchau Tchau